Olá, numismatas, colecionadores, interessados em numismática, em moedas, cédulas, medalhas, coisas afins. Em nome da Sociedade Numismática Brasileira, aqui na qualidade de diretor social e divulgação, venho trazer uma mensagem de final de ano para vocês. Esse ano foi longo, com muitas atividades, tivemos a participação de muitos de vocês, dando entrevistas para nós, da Sociedade Numismática, assistindo aos vídeos no YouTube, participando das atividades presenciais na sede da Sociedade Numismática. Muitos novos associados, nesse final de ano, começaram a aparecer muitas novas solicitações de afiliados, o que é muito importante para a numismática do país. E nós, da Sociedade Numismática Brasileira, a SNB, vamos continuar, em 2023, com uma série de atividades. será um ano muito importante, é o ano rumo aos 100 anos. Você sabe, a SNB vai completar 100 anos de existência em 2024. E contamos com vocês nessa trajetória, nesse preparo que teremos desse ano. Continuaremos com entrevistas a numismatas, muitos importantes. Nós temos grandes colecionadores, grandes estudiosos no país, que precisam deixar a sua história para que entendamos e nos relacionamos com essas figuras importantes. Mas também quero contar e lembrar para vocês que todo associado sempre tem seus outros benefícios, além das reuniões presenciais, com trocas indiretas, coisas que são muito importantes para o colecionismo, são muito importantes para consigamos preencher as nossas coleções com peças bonitas, importantes e também de uma maneira cordial com outros colegas. Participe na sede da Sociedade Numismática Brasileira, em São Paulo, às quartas-feiras e aos sábados. Muitas dessas atividades têm sido também levadas online, virtualmente. Então, você é sócio? Participe. Solicite também a entrada no grupo do WhatsApp, onde diariamente se trocam informações sobre numismática, sobre novas peças, sobre informações relacionadas a novidades e novos conhecimentos. E você que é associado já sabe que duas vezes ao ano recebe o Boletim da Sociedade Numismática Brasileira. O Boletim é um livro, olha só, são mais de cem páginas, elas trazem informações sobre as moedas, cédulas, medalhas, informações sobre a própria sociedade, sobre a numismática, sobre o colecionismo. O Boletim tem sido editado pelo nosso vice-presidente Bruno Pelizzari e é impresso com o patrocínio de uma série de comerciantes interessados em numismática para serem distribuídos aos nossos associados. Quem não é associado também pode adquirir esses Boletins na sede da Sociedade ou solicitando ao e-mail snb.org.br. É vendido por R$ 5,00. Por quê? Essa é uma forma de divulgação da numismática no Brasil e colaboramos para isso. Mas também assim, os associados recebem, mas isso também tem uma distribuição gratuita para não associados, que é a revista numismática brasileira na forma virtual, em PDF. Os números anteriores, desde 2019, quando retomamos a produção dessa revista que se iniciou em 1934, ela está disponível no website da Sociedade Numismática Brasileira. Vai lá, snb.org.br e procurem publicações, revistas. Vocês vão ter elas. As revistas trazem muito estudo, são investigações especiais sobre moedas, cédulas, medalhas e afins. Eu sou o editor dessa revista e ela é importante para os nossos colecionismos. Sejam artigos, tem artigos para publicar, sejam artigos mais científicos, sejam artigos mais de digestão do dia a dia, envie para nós. Vamos publicar. Vamos publicar para fazer conhecer, divulgar o que você andou estudando, pensando e imaginando. Ser sócio traz uma série de importantes informações específicas, portanto, associe-se. Procure as informações ali no nosso website ou envie um e-mail, lembre-se, snb.org.br. E para terminarmos o ano de 2022, além de agradecer a participação de vocês, além de contar que a snb produziu, participou da organização de uma série de eventos em todo o país, alguns eventos especiais, a snb aqui em São Paulo produz alguns encontros numismáticos especiais. Março, setembro, junho e o nosso congresso no final do ano, sempre em dezembro. Além desses eventos, estamos sempre participando, auxiliando, juntando com entidades importantes, por exemplo, o Museu Histórico Nacional, Casa da Moeda do Brasil, Museu Eugênio Teixeira Leal, Museu Numismático Bernardo Ramos, o Museu de Valores do Banco Central de Brasília. Nós sempre estamos participando e convidando essas entidades para trazer informações para vocês, para vocês colecionadores, para vocês interessados em numismática. Então, teremos mais em 2023. E desejar para vocês um 2023 cheio de moedinhas, cheio de notas, cédulas, medalhas, medalhinhas, que vocês tenham um tempo de dedicação e bem-estar, com toda essa dedicação ao colecionismo. O colecionismo numismático é algo que traz saúde às pessoas. Então, precisamos pensar para que estamos colecionando. Se é pelo bem-estar, estamos fazendo a coisa certa. Se traz preocupações, vamos conversar a respeito. Mas, bem-vindo ao colecionismo. E tenham um bom final de ano e um 2023 super numismático. Eu falo em nome da diretoria, presidida pelo Gilberto Fernando Tenor, e a sociedade numismática brasileira está aberta a vocês. Obrigado. Até mais.